Para melhorar a produção de leite no país e aumentar a renda de pequenos produtores de cinco estados, foi lançado o programa Leite Saudável. A meta também é aumentar a venda de leite para outros países e garantir melhores preços para os produtos. Veja agora na reportagem. Segundo o IBGE, a produção de leite no Brasil atingiu os 32 bilhões de litros em 2011. Isso coloca o país em quarto lugar entre os maiores produtores do mundo de leite. Mas o governo quer melhorar essa posição. Para isso, lançou o programa Leite Saudável. O programa tem parceria com o Sebrae e um investimento de quase 387 milhões de reais. Ele vai beneficiar diretamente os cinco estados que mais produzem leite no Brasil. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás, Minas Gerais e Paraná. Juntos, esses estados são responsáveis por 72% da produção nacional de leite. A expectativa é que 80 mil produtores sejam beneficiados pelo programa. Eles vão receber assistência técnica e gerencial do Ministério da Agricultura. Serão visitas mensais de técnicos da ATE, implantação de supervisão técnica de campo e capacitação dos produtores por meio de cursos. A ideia é aumentar não só a produção, mas também a qualidade do leite nacional. Mas para participar do programa, os produtores e os estados devem cumprir contrapartidas. Não adianta nada nós gastarmos 400 milhões de reais quase fazendo todo esse esforço. Não adianta o plano safra com Pronamp, Pronaf e Inovagro se o gado está doente, gente. Então nós precisamos nos conscientizar disso. E grande parte da responsabilidade tem que ser dividida entre produtores, estados e a união. A união quer entrar com seus 25%, nós vamos nas últimas para dar conta dessa tarefa, para garantir o nosso recurso. Agora, os estados, as assembleias legislativas precisam aprovar os seus fundos, aquele que já tem o de afitosa, incluir, repito, brucelose e tuberculose. Especialmente esses cinco estados é condição número um para participar deste programa. O programa deve beneficiar não só os produtores, mas toda a cadeia do leite. A empresa da qual o Odorico Barbosa é diretor-superintendente não produz, mas vende o produto. São mais de um milhão de litros por dia. Ele explica que o programa é muito bem-vindo. Eu acho que vai ser um salto enorme que o Brasil não deu nos últimos 30 anos. Vai dar agora, a partir dessa pedra fundamental, que é esse programa, se inserindo nos países de maior produtividade mundial e qualidade, consequentemente, passando a exportar lácteos para o mundo inteiro. Além da assistência técnica e ampliação do mercado, o programa Leite Saudável tem outros cinco eixos. Melhoramento genético, política agrícola, sanidade animal, qualidade do leite, marco regulatório. E o Ministério da Agricultura quer também aumentar a participação do Brasil no mercado internacional, principalmente para a Rússia e China. A meta é triplicar a venda de leite para a China, que importa 14% da produção de leite mundial, e para a Rússia, que compra 7% do que se produz em todo o mundo. Todo produto que não é de exportação, ele é mais sensível à oscilação de preços. Então, a importância de ter aberto o mercado da China, a importância de ter aberto o mercado da Rússia, os dois países mais importantes em importação de produto lácteo no mundo, faz com que um ânimo cresça dentro de nós. Porque mesmo que a grande maioria não vai exportar, mas uma minoria que exporta pode fazer a diferença com relação ao preço dentro do país. Legenda Adriana Zanotto